No capítulo desta sexta-feira, na novela Infância de Romeu e Julieta, Lívia e os meninos do lado torre preparam a festa de aniversário de Alex. Julieta e Sofia se arrumam para ir à festa de Alex. Enzo revela os gostos de Theo para Bernardo. Glaucia pede Vitor para dar uma lição em Bernardo. Assim, ele conseguirá o apartamento no lado Verona. Começa o aniversário de Alex e a reação dele com a festa surpresa impressiona todos. O pedalzeira se aproxima de Leão. Fausto arma um encontro entre Hélio e Leandro. Mariana fica indecisa em relação ao namoro com Mauro. Glaucia recebe a ajuda de Vitor para arruinar Bernardo. A mãe de Alex aparece de surpresa no aniversário do filho e surpreende a todos presentes. 3 2 4 10 A CIDADE NO BRASIL